Não, 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 fica em pé você, fica em pé, abaixa o braço, segura a sua manda na mão, segura a sua mão A gente já não entrou ainda, pô? Amanhã, não, não fecha muito não, vou pegar primeiro Abaixa o braço, relaxa o braço Relaxa o braço Calma aí, calma aí, abaixa o braço aí, abaixa o braço Abaixa o braço, rapidinho Abaixa o braço Outro braço, vira outro braço Não vai esquentar Abaixa o tom, levanta o corpo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarm M investigation É haunted CA Exodus Acabou Massageia não Acabou é que agora olha agora